Começando mais um vídeo de Sangsei Awake, nesse vídeo nós vamos conferir o que chegou nessa atualização e também conferir o que temos de informações já vazadas da próxima atualização, da semana que vem. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Né, e bora! Então teremos aí então a Assembleia, que está a montagem de Armadura Divina, onde nós teremos esses 4 banners muito interessantes, onde nenhum entrará na pool de vocações após o encerramento desse banner. Lembrando que é uma oportunidade para você coletar fragmentos desses personagens, já que nenhum tem o treinamento para completar o seu corte, já que todos os personagens aí, quem começou mais recentemente ou não teve a oportunidade de pegar eles quando eles vieram, vai ter a oportunidade. O Ayori Divino é o mais antigo aqui, o mais difícil de aparecer também. Então mesmo que você não upe o personagem para gastar recursos de livros azuis neles, é interessante que você pegue só para completar o corte também. Lembrando que o Ayori de Armadura Divina tem a pesquisa, não me engano, lá na Mercadarina de Honra, né? Que foi onde eu adquiri aí vários volumes de habilidade do meu também. Por isso que eu vou botar o 545, inclusive, foi o vídeo anterior, né? Eu jogando um PVPzinho com ele, ó, mitando, ele não passa vergonha, beleza? Mas o melhor, sem dúvidas, é o Shura, seguindo do Camus, e o Ayori também não fica devendo, tá? Se você tem um Shura Divino, é bem interessante ter aí o Ayori Divino, tá certo? Então, ok, é esquipável, né? O Afrodite Divino também está chegando aí nos próximos dias. Enfim, só para que tenha muita gema avançada. Lembrando que o Gato da Fortuna é o evento de segunda-feira, então fica ligado referente à quantidade de gemas avançadas que você tem na sua conta também, ok? Então, o próximo banner aqui é a medalha do lutador, como eu apresentei ontem, né? Seria aí o Doku Bloodhoa, então, confirmado aí. Quem comprar a medalha do lutador esse mês vai ter aí o Doku, uma skin muito bonita, mas eu, pelo menos, já tenho a skin do Contra, não, não tenho a skin do Contra que ela vem peitinho também. Então, vamos ter o retorno do Despertar da Armadura do Thanatos, ok? E também a Despertar da Armadura do Shura, que desta vez, sim, você pode procurar as peças que ele está lá na loja, que eu já peguei uma peça. O Sinal do Santuário está fraco, esse também é um evento muito da hora, que a gente tem que ficar aguardando para que seja carregado a imagem. Que é o Gato da Fortuna, como eu disse para vocês, próxima segunda-feira. Inscrição mensal também, na mesma segunda-feira do Gato da Fortuna. Vai ser o reset para a gente conferir aí os próximos recompensas, né? Aprovação de caçada, resetado hoje, e temos aí o resgate da deusa também. Então, vamos lá, aqui em Fortalecer, já vamos abrir aqui três baús. Ou é um baú? Não sei, nós vamos abrir três de qualquer forma, tá? Então, chegando aqui... Temos aqui a peça do Shura, então vocês já podem atualizar que poderá vir agora, sim, a peça do Shura Sapore, para você completar ele aí, tá certo? Então, primeira pecinha apresentada. Voltando aqui para o mercado. No mercado temos algumas opções baratas, interessantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Além de recursos, né? Para ter a pedra onisciente, que nós estamos tendo essa semana. Então, tem a 120 aqui, que tem o melhor custo-benefício, né? E uma quantidade de compras menor também. Mas tem um custo-benefício mais interessante. Temos aqui, ó... Não sei se isso é interessante, mas... Cinco geminhas por duas doletas, você vai ganhar de bônus. Se tem flores, se eu não me engano, cada gema é... Duas doletas? Não sei. Não esqueci agora. Mas para quem compra gema aí, tem essa coisa aqui para ver se é mais interessante ou não. Tá certo? Temos esse aqui, que é o Libra Azul, né? Tá aí... Não tá com custo-benefício tão bom assim, né? Registro do Santuário, por exemplo, tem um custo-benefício mais interessante. Mas para quem é um peitinho mais farto, né? Tem aí... Vai receber mais alguns buquês de flores também na compra desse livro. Também temos esse daqui. Eu não sei se tá barato não, hein? Que vem esses recursos aqui, mas sei lá, né? Se é cita doletas. E tem esse daqui, ó... Que vem um chum, um dólar. Se você precisa aí de upskill do chum divino, vai... Também tem uma grande novidade que eu vou mostrar aí no finalzinho do vídeo para vocês, beleza? Então, fica ligado. Já já tem novidade aí para vocês. Principalmente para quem tá querendo abrir uma conta nova aí no game, né? Então, esses são os pacotes de hoje. Então, no Invocar não temos nada. Lembrando que o banner fica disponível a partir das 10 da manhã. E a loja estreia da sua atualiza semana que vem. Ok? Continuando aqui. Temos registro de santuário. Não foi anunciado. E aqui é uma oportunidade de você pegar um livro azul muito mais barato, né? Você compra 3 missões aqui do pacote da sorte. E complete todas as outras missões que vai ser liberado de hoje até domingo. Para pegar um livro azul. Além das recompensas aqui adquiridas no pacote da sorte também. Ok? Então, é isso daí que nós temos. Lembrando que amanhã tem a... A missão Invocação do Zodíaco, que é você dar tiro, né? Numa gema avançada. Que não é do banner. Nessa gema avançada aqui flopadaça, tá? Que só serve para esse evento aí. Deixa eu gastar aqui o altar. Beleza. Foi. E agora... Só deixa eu conferir aqui que eu não encontrei se o Afrodite Divino estará aqui. Deixa eu ver se o Afrodite Divino estará aqui. É, ele não apareceu aqui. Quem é esse que tá? Não, é o Rock de Goro. Ele não está aqui. Então, né? Não dá para brincar com ele antecipado. Igual que tivemos aí com o Hada SD. Vamos agora na festa do castelo. Segura festa do castelo. Reset da provação da caçada. Beleza. Essa pura do Thanatos. Deixa eu ver que peça que falta para mim aqui do Thanatos. Quem sabe, né? Eu tenho a sorte aí de pegar uma Grax dele de novo. Então, vamos pegar aqui dano mais TV mais e resistência. Então, vamos pegar a ombreira dele. Dano cósmico. Resistência é dano cósmico, né? Na ombreira dele. Então, vamos lá. Então, eu estou com 39 pecinhas aqui. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês? Uma outra estratégia também. Eu não vou gastar as minhas pedras oniscientes. Daria para eu pegar ele agora. Tá certo? Mas, o que acontece? Como falta 3 pecinhas. E eu acho que quando chegar a exclamação de Atena. Ele vai ser adicionado lá na loja. E assim, vai demorar 2 meses e tal. Para chegar a rotação dele, talvez. Mas, pelo menos, eu vou economizar essas pedras. Está tão próximo de chegar as peças dele. Que aqui eu poderia já juntar para pegar a exclamação de Atena. Ou skip a exclamação de Atena. E guarda aí para a skin. Ou o próximo que pode sair. O alunizinho aí para a gente, né? Ou Artemis. Então, eu decidi novamente. Mesmo com a mudança de... De data. Antecipando aí o CR do Thanatos. Talvez. Não estou garantindo, né? Mas, talvez. Antecipando aí o CR do Thanatos. Porque todos os CRs que foram acrescentados no game SS. Foram acrescentados o anterior. Que seria, no caso, o Thanatos. Quando acrescentar a exclamação de Atena. Será acrescentado na loja. Então, eu vou usar essa estratégia de economia de recursos. Eu estou sobrando poeira divina. Aqui na minha conta. Então, para quem está sobrando poeira divina. É uma alternativa a se pensar. Eu não estou garantindo que isso vai acontecer. E também tem aquela coisa que eu especulei, né? Nos vídeos anteriores. Que talvez, ontem, né? Que esse pode ser a última vez. Que possa aparecer o evento do Thanatos. Também como CR. Talvez. Ele seja alterado. Para a exclamação de Atena. No... Agora estamos em abril. Maio. Skin. Junho. No final de junho. Deve vir esse evento novamente. E pode vir já com a temática da exclamação de Atena. Ok? Então, é uma coisa a pensar. E é aquela coisa que a gente nunca sabe. Se a AGT vai fazer essas alterações ou não. Mas eu estou especulando. Eu acho que vai ser isso. E é isso que eu vou apostar. Ok? Então, tem... Abre as três aqui diário. Não. Vou ter aqui... Só logar, né? A gente vai pegar cinco baús aqui do... Dele. Deixa eu ver. Até dia três. Até dia três. É. Vamos pegar sete baús flopados do Shura Sapuri. Então, teremos aí a oportunidade de pegar... Abre três para pegar um baú comum e dois oricáculos divinos. É por isso que eu abri aqui os três. Então, interessante. Dá para você abrir aí. Quarta, quinta e sexta você abre. Sábado, domingo e segunda. Segunda você abre também. E aí, se você quiser uma restituição de dez. Né? Abertura aqui. Que eu não sei... Eu não acho que vale a pena. Você pode pegar outros baús free to play na troca limitada. Né? Eu acho que na troca limitada tem um baú aqui do Shura. Deixa eu ver. Tem um death toll ali. Deixa eu ver se ele está aqui. Tem aqui, ó. Só que é trinta gemas. É caro para cacete. Não rola. Então, o que eu acho que vale a pena? De novo. Tem aqui os coraçãozinhos. Dois X para virar quatro X. Poeira divina. Aspeto nociente, né? Para a gente logar diariamente. Não veio errado para a gente receber como uma única vez as trocas. E para quem for dar tiro na semana, tem essa daqui. Lembrando também que se você decidir trocar essas gemas, você está podendo flopar o gatilho da fortuna seu. Fica ligado. Refreixa o gatilho da fortuna, né? Tente pelo menos manter 550 gemas para a próxima segunda-feira. Resgate da deusa. Missões extras aí para a gente completar. Quem gastar aí na medalha do lutador vai ter um reembolso na primeira semana. Invocação temática disponível a partir das 10 da manhã. Total gasto para quem gastar cupons também vai ter mais restituição. Ok? Écadas ruínas. Missões extras. Regração do Vigor. Nada demais. E para fechar, temos o acesso mensal. Que para quem logou todos os dias vai conseguir pegar um livro azul hoje. Então, essas aí são as novidades de hoje do servidor chinês. Lá só tem a exclamação de Atena. Vou fazer gameplay deles hoje. E aí eu vou trazer uma análise das minhas primeiras impressões no vídeo da tarde. Barra noite aí para vocês também. Eu não acho que chegou... Acho que não está faltando mais nada aqui. Beleza? É, eu acredito que chegou tudo aqui. Então, se eu esqueci alguma coisa, deixe aí nos comentários. E referente aos spoilers da semana que vem. Antes da gente prosseguir para esse último assunto do vídeo. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Beleza? Então, a informação que foi passada aqui pelo ZDM que tem o contato que falou que vazou. A gente terá máquina de cosmo semana que vem. Então, é... É um evento aí que tá, né? O registro do santuário não chegou ainda. O registro do santuário não é o gacha. Não foi confirmado que teremos o gacha de flores. Mas talvez pode aparecer o gacha de flores também. O melee. Será semana que vem. E o que ele foi me passado com o melee vai ser o Rainha da Morte. Pelo que eu me lembro do Rainha da Morte. É aquele que todo mundo toma 20% de dano no final de cada rodada. E vai aumentando o dano também, conforme vai passando as rodadas muito mais rápido, né? Que é de plástico e de PVP melee. Então, vai ser um PVP, né? O mesmo, o melee. Então, fica ligado. Eu vou deixar o vídeo do Rainha da Morte aí nos carros também. Para quem não viu ou não se lembra como é esse PVP melee. Mas o bom é que voltou ao PVP melee antigo. Espero que chegue aí os bilhetes certinhos para a gente também. Ok? E para fechar, ele já revelou também um novo banner para a gente. O novo banner vai ter um incrível Choro Sapuro. É, Choro Sapuro aí, chegou o seu CR. Para quem não tem aí o Choro Sapuro, terá a oportunidade de pegar ele a partir da semana que vem. Vamos ver se eu encontro o gameplay dele mitando no ranking lendário também, né? Se eu conseguir encontrar o play dele, com certeza eu vou trazer aqui para apresentar os times para vocês sem o Afrodite Divino, né? Então, vamos hypar aí para ver se o Choro Sapuro, ele realmente vai aparecer no chinês somente quando chegou o Afrodite Divino. Ele já vai aparecer aqui antes também, né? A galera do Global é mais atlética e normalmente gosta de variar mais os times. E eu espero achar, compartilhar com vocês que eu só vi um time, né? Do Choro Sapuro sem o Afrodite Divino. Se você não viu o meu vídeo do Choro Sapuro, né? Despertado, vou deixar nos cards também para vocês. E vai ser um banner duplo, é? Ele vai vir com a sua excelente dupla. Eu sempre falo, né? Com o Choro ele vai bufar a Exclamação, né? O CR. Vai bufar aí o Doku. Já vai bufar aí mais ainda o Afrodite Divino, né? Já vai vir o OP e vai bufar ele aí também. Vai bufar até o Milo Clássico, mas eu sempre não comento de um, né? E vai vir com ele. Quem é? Cardia. Quem? Ninguém se importa, né? Mas... É isso. Quem não tem o Cardia vai ter a opção aí de pegar ele. Depois de rodar o gatinho da Fortuna, que lindo personagem aí para vocês completarem aí. Mas para quem já tem aí os dois personagens, é um banner bem escapável para a gente raipar o Afrodite Divino, né? Que possivelmente o Afrodite Divino estará nos duelos sagrados semana que vem, confirmando a sua presença. Depois desse banner, será o Afrodite Divino. E aí, Raiparo, no próximo banner, vamos confirmar, né, tudo isso, né, se vazamento é verídico ou só estão dando informação errada para nós, para eu repassar para vocês também, na segunda-feira que vem. Ok? Que aí nos anúncios oficiais da empresa. Por enquanto aqui fica somente com vazamento e mesmo se for vazamento real, nada impede que a antecedente mude, né? Eles podem mudar até eles oficializarem a informação na segunda-feira para a gente, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Por enquanto só teve anúncios desses três eventos e o gacha de flores é especulação minha. E comenta aí, vocês gostaram da atualização de semana? Não gostaram? Então, se você tem mais alguma informação de algum outro vazamento, deixe aí nos comentários, porque com certeza terá mais eventos do que esses também, tá certo? E lembrando, ainda tem o Gato da Fortuna, que é segunda-feira, que faz parte dessa semana, que a gente não tem acesso a ele. E também deve chegar no... Aquele do ranking dos duelos galácticos, quanto mais rank alto que você ficou, mais recompensa você recebe. Não foi anunciado, mas a gente já tá no finalzinho do mês, deve chegar aí no sexta, sábado, as premiações da temporada dos duelos galácticos. Então, a semana não tá tão ruim assim, e semana que vem já inventa o Gato da Fortuna em um milim na mesma semana. Então é isso, se eu esquecer alguma coisa, deixe aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, inclusive, o do Rainha da Morte aí nos cards, junto com o do Shura, Sapuro e nos duelos galácticos também. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho